Preservar a memória institucional nos permite conhecer o passado, compreender o presente e construir o futuro. A história que vamos contar só foi possível ser conhecida porque alguém resolveu guardar e preservar um livro de atas. Com a leitura de suas páginas e pesquisas externas, conseguimos compor o cenário histórico e vislumbrar o que aconteceu no dia 5 de junho de 1934, data muito especial para a Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Naquele dia, há 90 anos, entraram em funcionamento as primeiras juntas de conciliação e julgamento de Florianópolis. Vamos voltar um pouco no tempo para entender o contexto. No governo de Getúlio Vargas, a Justiça Trabalhista começa a ser concebida. O Estado busca se aproximar dos sindicatos, que passam a ser regularizados com direitos e deveres. Em 1932, o então presidente instituiu dois organismos destinados a solucionar conflitos trabalhistas, as comissões mistas de conciliação e as juntas de conciliação e julgamento, ambas vinculadas ao Poder Executivo e controladas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. As comissões eram responsáveis pelos conflitos coletivos, atuando como órgãos de conciliação. As juntas eram órgãos administrativos, responsáveis por resolver os conflitos individuais do trabalho. Em Florianópolis, foram criadas três juntas, a pedido de entidades profissionais. Na época, apenas os trabalhadores sindicalizados poderiam levar as suas causas a uma junta. Cada uma delas resolvia temas específicos. A primeira só tratava de questões de estivadores, de armazéns e trapiches e da construção civil. A segunda ficou para trabalhadores do comércio, de fábrica de rendas e bordados e de gráficos. Já a terceira era responsável pelas questões de empregados de hotéis, restaurantes, bares e padarias. Em novembro de 1933, o juiz federal Henrique da Silva Fontes foi indicado e nomeado presidente das três juntas. Foi ele que presidiu as primeiras sessões. O encarregado por receber as queixas e secretariar as audiências era o jovem Rubens de Arruda Ramos, funcionário da 16ª Inspetoria do Trabalho. Mais tarde, se tornou jornalista influente na capital, dando seu nome à Avenida Beira Mar Norte, local que hoje abriga o Foro Trabalhista de Florianópolis. A instalação e a primeira audiência aconteceram às 10 horas do dia 5 de junho de 1934, no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Santa Catarina, na rua Felipe Schmidt, número 2. Após a instalação, foram analisados três processos. O primeiro versava sobre redução salarial indevida e teve decisão favorável ao autor. O segundo era um pedido de readmissão com a alegação de que a dispensa fora motivada por filiação a sindicato. A reclamação foi julgada improcedente. O terceiro pedido também era sobre dispensa de empregado e teve o julgamento adiado a pedido do autor. Entre junho de 1934 e novembro de 1940, ocorreram 188 audiências nas juntas de Florianópolis. Suas atas e histórias estão registradas em dois livros que integram acervo histórico da Justiça do Trabalho catarinense. Em 1º de maio de 1941, as juntas existentes no país foram extintas e novas foram criadas. Na reformulação, as três de Florianópolis foram unificadas. Inicialmente, as juntas de Santa Catarina estavam vinculadas ao Conselho Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Em 1976, passaram a ser parte do recém-criado Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Apenas em 1981, Santa Catarina passou a ter jurisdição própria com a implantação do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região. Preservar o passado é fundamental para entendermos quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. É uma maneira de honrar as realizações e experiências daqueles que vieram antes de nós. Ao comemorarmos o momento histórico ocorrido há 90 anos, prestamos uma homenagem especial aos pioneiros que participaram da primeira sessão das juntas de conciliação e julgamento de Florianópolis, em 5 de junho de 1934. Além disso, homenageamos também a todos e todas que os seguiram e ajudaram a escrever a história do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Muito obrigada.